Boa tarde, amigos e amigas do canal Amanda Ruthless. Como eu já tinha divulgado, hoje estou recebendo a ilustre presença do doutor em linguística e maestro Dante Mantovani, do seminário de música, da escola de música, inclusive dos cursos de música do Terça Livre Cursos. Boa tarde, doutor, professor. Dante Mantovani, muito obrigada por ter aceitado o meu convite tão prontamente. Eu sei que a agenda de vocês é muito lotada, são sempre muitos eventos, muitos compromissos, mas eu agradeço e o público, tenho certeza que o público também agradece imensamente a sua presença aqui conosco. Ok, Amanda, eu que agradeço o convite para estar com vocês aqui. É sempre um prazer contribuir, em especial, no aclaramento dessas questões que nós consideramos tão importantes para o desenvolvimento da inteligência, da formação cultural. Estamos nos dedicando a isso já há vários anos e temos isso como uma missão de vida, certo? Porque eu sempre falo para os meus alunos, nas minhas palestras, que é um grande crime contra a humanidade as pessoas não conhecerem este magnífico patrimônio cultural que é a música erudita ocidental. Então, qualquer iniciativa, qualquer evento, qualquer entrevista, qualquer transmissão que seja para falar de música, eu estou dentro. Então, é um prazer estar aqui com você e estou à disposição para interagir com o seu público, com você mesma e com quem mais quiser participar aqui da nossa conversa. Gente, então, olha só, se recebendo aqui pelo chat, já liguei o chat. Quem tiver interesse em fazer alguma pergunta para o maestro Dante Mantovani sobre a escola de música, seminário de música, curso de música no curso Terça Livre, podem entrar aqui no chat, o chat já está ligado, estou aguardando aqui a participação de vocês. Acabei de assistir também uma aula de grego aqui pelo Terça Livre Cursos, também estou fazendo o curso de música do professor Dante Mantovani no Terça Livre Cursos e indico, é excelente, muito bom. Aqui em casa a gente faz todos os cursos pelo Terça Livre. Então, quem tiver interesse em participar do nosso chat, é só mandar as perguntas aqui que eu vou ler e passar para o professor. Fala um pouquinho para a gente, professor, como surgiu a música na sua vida? Você é doutora em linguística, então foram muitos anos de estudo, de pesquisa, para chegar nesse patamar. Como foi isso? Como surgiu esse interesse pela música? Bom, eu acho que deu uma cortadinha aí na sua fala no final, eu vou respondendo aqui qualquer coisa você me avisa aí se tiver algum problema com o som. Mas, enfim, pergunta muito interessante e eu gosto muito de falar sobre isso porque o primeiro passo para nós aprendermos qualquer coisa, qualquer matéria, qualquer arte, filosofia, ciência, é nós tomarmos contato com o percurso de pessoas que já traçaram todo um itinerário de estudo e que têm alguma experiência. A experiência que eu tenho, digamos assim, pode servir, portanto, até como uma espécie de, não diria de um exemplo acabado, mas de uma referência, uma referência para pessoas que querem estudar. Então, a minha paixão pela música, meu interesse por esta magnífica arte, começou muito cedo, inclusive, antes de eu nascer, porque meu pai era um aficionado e colocava discos de música clássica para minha mãe ouvir, enquanto eu ainda estava sendo gestado. Obviamente, isso continuou após o nascimento e da memória que eu tenho de ter adquirido consciência das coisas, acredito que desde os três anos de idade eu ouvia regularmente esses discos, na época eram os LPs, que, aliás, têm um som muito melhor do que esses CDs e LP3, porque o som vai ficando cada vez mais achatado. E o LP, pelo próprio tamanho, ele tem frequências mais amplas, quer dizer, pega uma faixa maior de frequências. Então, acaba melhorando incrivelmente a qualidade do som. Cresci ouvindo música de qualidade nos LPs, na coleção do meu pai, Mozart, Beethoven, Vivaldi, Bach, Heindel, Liszt, Schubert, Schumann, os grandes mestres da música. E isso, claro, despertou meu interesse pelo estudo da música. Quando eu tinha um avião de idade, ainda ontem, enviei para minha irmã, que mora no Maranhão, a Katia, enviei uma cópia do meu livro, autografado para ela, o livro que eu lancei ano passado, se chama Ensaios sobre a Música Universal, do canto gregoriano a Beethoven, e agradeci porque ela me presenteou com o piano quando eu tinha nove anos de idade, e graças a esse piano, eu desenvolvi já alguma habilidade instrumental desde muito cedo. Muito embora, há quem diga que nove anos não é uma idade muito prematura para o estudo da música, porque existem exemplos extraordinários, como é o caso de Mozart, que começou a dar concertos públicos já com três, quatro anos de idade, mas era um caso totalmente diferente, uma vez que o pai dele, o Leopold Mozart, era não apenas um reis professor de música, mas era o maior professor de música da Áustria, na época, era um grande pedagogo do violino, o pai de Mozart. Então, nada mais natural que ele começasse desde cedo a apresentar um talento musical ímpar. E só como uma curiosidade, mas um livro publicado em 1769, agora não lembro o ano, mas no século XVIII, antes de Mozart falecer, o filho, o Wolfgang, faleceu em 1791, o pai dele lançou um livro chamado Sobre a Correta Maneira de Se Tocar o Violino, ou a Correta Escola de Se Tocar o Violino. Este livro é usado até hoje como uma referência tanto do ensino do violino, quanto para os estudiosos, os musicólogos, os intérpretes, os regentes que precisam estudar no período clássico para interpretá-lo com exatidão, uma vez que este livro tem todas as chaves de interpretação da música chamada clássica, que é esta música que foi criada, composta lá no século XVIII e virada para o século XIX, mas principalmente no século XVIII, do qual é o maior e mais perfeito acabado representante, o próprio Wolfgang Amadeus Mozart. Mas enfim, tive esta influência familiar, meu pai não era músico, minha irmã tinha um pouco de estudo musical, estudou no conservatório, estudou piano, meu outro irmão, este que está doente agora, com Alzheimer, ele tocava gaita, até depois de Alzheimer, no estágio avançado, ele continuou tocando gaita, é curioso, porque a música é justamente esta habilidade que fica gravada na alma. depois eu posso falar um pouco sobre isso, musicoterapia também, a utilização da música no tratamento de doenças, mas enfim, tive algumas referências familiares. Aí com 12 anos eu entrei para uma escola de música, uma escola informal, onde aprendi violão, um pouco de teoria, e já aos 13 anos eu entrei na orquestra de sopros. Então já comecei a aprender também instrumentos de sopros, principalmente trompete. E toquei trompete por quatro anos nesta orquestra, na orquestra municipal de sopros, de Paragosto Paulista. Então tive contato também com um repertório muito vasto. Toquei até os 17 anos nesta orquestra, aí eu prestei vestibular para a graduação em música. Fui aprovado em primeiro lugar, isso em 2001, tá? Aí entrei na graduação em música. Na época o meu principal instrumento era o violão, mas na faculdade eu retomei os estudos de piano. Então estudei bastante piano na faculdade, e também comecei a desenvolver o canto lírico, também a regência de orquestra, de coro, de orquestra, e composição. Participei de alguns ventos de composição, fiz vários cursos, algumas composições minhas foram apresentadas em concertos, aqui no Brasil, em Londrina, em Curitiba, em São Paulo, em Belém do Pará, alguma coisa na Espanha também. Mas eu segui mais para a regência. Desde então, quando eu terminei a minha graduação, em 2006, eu tenho estudado regência, mas geralmente com professores. E depois, só lá em 2013, que eu fui entrar em uma outra escola de música, que é a Escuela Navarro Lara, da Espanha, onde também obtive lá o diploma de licenciado em direção orquestral para essa escola lá da Espanha. Mas, neste meio tempo, eu fiquei estudando com professores particulares, como, por exemplo, da Izuki Soga, do Japão, o Kirk Trevor, da Inglaterra, o Robert Brissac, aqui do Brasil. E também, em paralelo, fazendo o meu mestrado e meu doutorado, como você mencionou no início, o mestrado e doutorado fiz na área de linguística. E, interessante, eu estava até respondendo aqui uns alunos antes de falar com você, porque eu tenho, como você mesma falou, tenho o meu curso de música, que é o Seminário de Música, que é um curso completo, enfim, é uma espécie de universidade de música online, que você pode fazer totalmente à distância. Tem também as aulas do Terça Livre, e algumas outras iniciativas nas quais eu trabalho. Tenho uma orquestra juvenil, que eu coordeno, que dirijo. Tenho ensaios semanais, dirijo também o Festival de Música de Paragosto Paulista, que este ano entra na sua segunda edição, e vai ter uma programação muito interessante. Tenho um grupo de música de câmera, nós fazemos música de câmera, ópera, concertos em várias cidades do Brasil, junto com alguns parceiros. Então, eu tenho vários projetos musicais, e acabo por, muitas vezes, desenvolvê-los em simultâneo. E aí, eu estava respondendo um dos alunos de um desses projetos, que é o Seminário de Música, e eu falava justamente que o estudo da música não pode ser nunca algo estanque. Não adianta você estudar apenas música e achar que vai ter uma grande compreensão. Claro que o estudo da música tem que ser o cerne, o estudo, enfim. Mas tem que ser o pão nosso de cada dia. Mas é preciso muitos outros conhecimentos. Destaco, principalmente, conhecimentos em história, em filosofia, teologia, mas também em ciência cognitiva, psicologia, antropologia, várias outras ciências, certo? Porque, porque, contribui, isso tudo contribui para uma compreensão muito maior do fenômeno musical. E, nesta perspectiva, também que eu lancei meu livro. meu livro explica justamente esta amplidão, tá certo? De saberes que nós precisamos ter para compreender a música. Eu estou dizendo isso porque vivemos em uma era tecnicista, então a gente, às vezes, é um pouco mal compreendido quando, por exemplo, as pessoas me perguntam, ah, por que você fez um mestrado, um doutorado em linguística, sendo que você é músico, trabalha com música? Bom, então eu vou explicar. em primeiro lugar, durante muitos séculos, acreditou-se piamente, do ponto de vista estético, teórico, filosófico, que a música emanaria, emanaria, que deveria necessariamente emanar do texto, da palavra, da letra, tanto que o principal, o principal gênero musical cultivado até então foi a obra. A gente que não levava em tanto em consideração esta importância do texto para a estruturação do discurso musical era uma corrente minoritária, como se fosse esse pessoal que se diz hoje as minorias, os oprimidos e tal, era uma corrente totalmente, totalmente fora do mainstream. O mainstream era, desde o surgimento, a ópera, e antes da ópera, a música sacra, os oratórios, os madrigais, tudo que tinha a voz humana, e antes ainda a música litúrgica, canto gregoriano, canto polifônico, a arte dos mestres franco-flamengos, tá? Então, a partir somente do século de Mozart, que é o século XVIII, a música instrumental, a música que não se embasava diretamente no texto, né, passa a disputar aí um primeiro plano, ainda assim, não chega nem perto, né, e somente no século XIX, com a obra de Brahms e depois de Mahler, que há uma espécie de equilíbrio, tá? E o século XX já ficou mais equilibrado, porque no século XX, inclusive, nós temos a morte da figura do compositor, a morte simbólica, muitos poucos compositores que tenham alguma penetração de público, né, por razões que eu sempre explico nos cursos, no Terça Livre, já fiz vários hangouts lá, junto com o Alan, junto com o Eder, junto com o Ítalo, falando sobre esse tema, esclarecendo por que a música do século XX e como ela foi utilizada, né, pelo movimento revolucionário para a subversão das mentes, para, enfim, avançar a agenda revolucionária, seja ela vinculada ao comunismo, ao globalismo, enfim, a contracultura, né, porque a música influencia muito o comportamento. Mas, então, eu fiz mestrado em linguística porque eu estava justamente ocupado em adquirir instrumentos de análise teórica para entender profundamente as estruturas musicais, certo? Eu falo bastante? Se você precisar, pode me interromper. Corre. Claro, claro, não. Esclarecer qualquer ponto. Depois, depois eu tenho algumas perguntas, mas pode concluir seu raciocínio. muito bem, então... Pode participar, o chat já está ligado, quem estiver assistindo, quando eu consigo ver, eu vou abrir para perguntas aqui com o maestro Mantovani. Tá bom, beleza, maravilha. Tá, então tá, então eu dizia o seguinte, que eu queria justamente adquirir instrumentos para entender com profundidade o fenômeno musical. Uma vez que, quando se estuda as obras dos compositores e suas biografias, mais ainda, as fontes primárias, as cartas, os escritos do próprio punho que eles deixaram, é sempre uma constante eles se referirem às leituras e à forma como as leituras, em especial leituras literárias e filosóficas, influenciaram nas suas obras, tá certo? E a grande especificidade do meu trabalho de pesquisa, tanto no mestrado quanto no doutorado, quanto agora no seminário de música, é que eu estabeleço, estabeleci as pontes entre essas áreas de conhecimento e eu sempre me interessei muito em estudar essas múltiplas relações entre o texto e música, entre o pensamento filosófico e a música e existem, conforme eu demonstrei, acredito eu, cabalmente, na minha tese de doutorado, relações muito interessantes entre os processos de construção do texto na literatura, na filosofia e na música. Ora, mas a música não é texto. Sim, ela pode não ser um texto verbal, mas ela é um texto não verbal. É um texto, é um discurso. Com certeza. Tá certo? E esse discurso é estruturado, porque se não for estruturado, vira um valitudismo. Até é um problema da chamada estética revolucionária ou estética contemporânea, pós-moderna, que seja, que eles querem dizer que vale tudo. Não há regras. Então aí você não tem discurso. É a mesma coisa que eu chegar aqui para conversar com você e começar a falar palavras a esmo, sem concatenação lógica alguma entre elas. Vou chegar aqui, Ivo viu a uva, o livro vermelho, comeu abacate. Não faz sentido. Não gera um crime com o texto. Mesma coisa, se o som não tem uma ordenação discursiva, não tem uma finalidade, não tem uma harmonia mínima, não passam de sons dispersos. Então temos que partir da premissa de que a música é um discurso. Ora, se a música é um discurso, então há elementos constitutivos deste discurso que podem ser estudados, podem ser abordados, podem ser inteligidos, que podem ser desmembrados e reflexões que nos auxiliem a entender como se dá este processo. E é óbvio que nas ciências do texto, nas ciências do discurso, nas ciências linguísticas, já desde a Grécia Antiga, existem estudos que nos apontam como interpretar textos. A base, inclusive, da educação formal grega, depois da educação medieval, era justamente a análise de textos. Então, aí sucedeu o nome de lógica, retórica, gramática, a depender da época, e dialética, que daí já é uma arte um pouco mais rebuscada, porque diz respeito a como inteligir a própria razoabilidade dos discursos. Então, aí já se passa ao campo do provável, o campo mais filosófico da veracidade discursiva. Eu acordei isso tudo no meu doutorado e, então, eu percebi o seguinte, depois que defendi minha tese, que, aliás, durou quatro horas, né, a defesa da tese, mais de quatro horas, só que eu consegui gravar quatro horas, depois acabou a câmera. Eu percebi o seguinte, eu não conseguia lecionar isso tudo que eu estou falando para você, o resultado das minhas pesquisas em universidades. Eu dava aula na universidade, mas na universidade eu tinha que dar uma aula, por exemplo, história do português, no curso de letras. Ou, no curso de música, eu tinha que dar lá história da arte ou metodologia do ensino de música. Eu nunca conseguia, então, utilizar todas essas reflexões, todas essas pesquisas para gerar compreensão, gerar novas sementes de compreensão musical e essa compreensão, eu acredito, que está na base da prática. Porque como você vai praticar, como você vai colocar em prática, como você vai ativar um processo performático sem ter um conhecimento muito profundo daquilo que você faz. Ora, um ator vai interpretar uma peça teatral, ele precisa ter um bom conhecimento do texto, do autor, do cenário, do figurino, por isso que existe o trabalho do diretor teatral, porque o diretor teatral dá esses parâmetros para o ator. Mas, ainda assim, o ator tem que ter uma grande carga de leitura, uma grande capacidade de memória, uma capacidade de estabelecer relações entre o texto de seu personagem, dos outros personagens, do contexto da história, do contexto da época. Da mesma forma, é a música. Então, eu acredito que este meu curso de seminário de música é como se fosse uma espécie de um common ground, um solo, a partir do qual os alunos vão desenvolvendo suas habilidades musicais. Por isso, então, que, após o meu doutorado, eu parei de dar aula na universidade, dois anos depois, até porque nós sabemos o estado que estão nessas universidades, e passei a me dedicar mais à regência de grupos, corais, orquestrais, mistos, e a apresentação de repertório operístico. Então, essa parte pedagógica eu transferi toda para o seminário de música, e também, como você mencionou, o curso do Terça Livre, que é uma espécie de introdução à música para pessoas que ainda não têm uma prática, um estudo, e que estão querendo se adentrar neste universo maravilhoso da música. E, desde então, tenho feito o possível através do livro, através dos cursos, através de palestras, através de concertos, de eventos, para divulgar este riquíssimo patrimônio cultural da humanidade, que é a música sinfônica, a música erudita ocidental. Não necessariamente sinfônica, a gente chama de música erudita, inclusive, você já deve ter visto uma aula lá no Terça Livre sobre isso, o que é música erudita, o que é música clássica, enfim, eu tenho essas definições lá. Mas, então, é isso, foi esse meu percurso de estudos, que me trouxe até aqui. qualquer pergunta, então, nesse sentido, é bem-vindo, estou à disposição. Professor, você é monarquista? Eu não sou nada disso, eu sou um estudioso. Eu sou estudioso. É, não, porque, caso, caso você fosse, já tem convites para você participar de outros hangouts. Ah, tá. Não, é o seguinte, eu vou falar a verdade para você, eu acho que, para o Brasil, o melhor é a monarquia, tá certo? Para o Brasil. Mas, há outros países nos quais eu não acho que seja mais apropriado, eu não acho que a monarquia tem que ser para todos os países. Por quê? Eu vou explicar. Porque eu gosto muito, como eu já falei aqui, de estudar outros campos do conhecimento, e um dos quais, inclusive, é a filosofia, e dentro da filosofia nós temos o ramo da filosofia política. Ora, dentro do ramo da filosofia política, quais são os principais autores que, aliás, iniciaram este campo de estudos? Platão e Aristóteles. E, inclusive, Platão e Aristóteles falam nas suas principais obras sobre política exatamente sobre música. A relação entre música e política é muito estreita. Muito, muito, muito e muito, tá? Até isso aí tem sido o tema de várias palestras que eu tenho dado, tá? Porque costuma-se, no Brasil, é só no Brasil que isso acontece, menosprezar o papel da música na organização da sociedade. Ora, mas Platão e Aristóteles não faziam isso. Então, será que estão errados Platão e Aristóteles e toda a tradição cultural ocidental ou a cultura brasileira atual, né? Mas acontece o seguinte, Aristóteles descreve todas as formas de governo no seu livro A Política, tá? E ele descreve que há três formas virtuosas de governo que são a aristocracia, a marquia e a democracia, tá? E, inclusive, discute quais são, digamos assim, as adequações e quais os tipos de sociedade se adequam melhor a esses tipos de governo. Uma democracia, ela só é possível em um local, em um país, em uma cultura, onde haja cidadãos virtuosos e que todo povo seja muito culto, muito inteligente, né? Já a monarquia, ela é mais apropriada para uma situação como o Brasil, porque, na verdade, na prática, nós já somos uma monarquia, só que nós somos uma monarquia corrompida, né? Daí vem o Aristóteles e explica o que que é isso. Esse é o despotismo. Nós vivemos em um processo despótico, tá? Esse negócio de democracia, é óbvio que isso é uma fraude, é uma furada, não existe democracia alguma no Brasil, né? Em primeiro lugar, para existir democracia, é preciso haver um nível de consciência que o povo brasileiro não tem, né? Acho que isso é mais do que evidente, embora, óbvio, ultimamente, o povo tem se revoltado, enfim, mas para ter chegado a esse ponto e a gente vê essa prática de compra de votos, essas urnas eletrônicas que são inauditáveis e é óbvio que isso está aí para ser fraudado, né? Então não existe essa democracia, mas a forma monárquica, ela é mais apropriada para o Brasil, no meu entendimento, é o que poderia ver de melhor aqui, porque justamente aí o monarca, ele tem essa prerrogativa de tutelar o povo em direção ao objetivo em comum e da unidade que o Brasil precisa também pela extensão territorial, enfim, e mais, eu acho que a monarquia no Brasil, ela deveria ser restaurada, tá? E juntamente com Portugal e todos os países de língua portuguesa, então, mas esse é outro ponto, né? Isso é uma coisa que eu sei que é polêmico, tudo, mas para o Brasil, país de língua portuguesa, eu acho que o melhor é a monarquia, porque daria saudade e tudo mais. Agora, um país como os Estados Unidos, eu acho que a monarquia não funcionaria lá, tá? Eles são muito secularizados, eles são uma aristocracia, né? E as coisas têm que ser chamadas pelo devido nome, ou seja, uma coisa é o nominalismo, outra coisa é a realidade. Então, você pode dizer, por exemplo, que eu estou de roupa de frio, você disse, tá dito, mas eu não tô de roupa de frio, tô com uma camisa leve aqui, tá certo? Então, não adianta você falar que existe democracia onde não existe, entendeu? Correto, é, bom, é, bem, se você depois tiver, se você puder, tiver um tempo e participar da Caudi aqui, até agradeço muito a participação da Vila, do jornal Império News, tá? Tem um canal no YouTube, tem um grupo de estudos no Facebook, passar o contato, e aí vocês podem combinar, se você quer fazer um hangout no Império News, eu gosto muito, já entrevistei a Adriana, ela é jornalista, aí é caso de vocês poderem combinar, né, mais pra frente. Agradeço muito, a Adriana tá participando aqui conosco, da transmissão. É a Adriana Arano? Adriana Magaldi. Ah, não conheço. Adriana Magaldi, do Império News. Peraí que tem uma pergunta aqui pra você. Ela tá perguntando a sua opinião, os países mais corruptos, eles são república? então não é só o Brasil que tem toda essa corrupção na república. A Adriana aqui tá colocando. Cortou um pouco o seu áudio, mas deixa eu ver se eu entendi. Ela tá dizendo o seguinte, que há outras repúblicas que... Os países mais corruptos são república no Brasil. Países mais corruptos. Em União, há outros países que são... mas também... Eles também têm uma corrupção, não só o Brasil. A república em geral é corrupta. É... Então, ela é por quê? Porque ela não é constituída por homens de valor. A república é uma ideia que surgiu lá em Platão, né, que pressupõe que haja homens valorosos. Agora, esses homens valorosos é que estão em falta hoje em dia. Tá certo? Quem faz a república, quem faz a forma de governo, é a cultura de um povo. Por que que a monarquia funciona na Inglaterra, por exemplo, até hoje? Porque é uma questão cultural, ou seja, as pessoas se veem naquilo, se identificam, tomam aquilo como o melhor e, inclusive, os movimentos anti-monarquistas lá não têm força, não conseguem emplacar, porque o apoio à monarquia está arraigado na cultura. Agora, aqui no Brasil, é um caso muito curioso, né, porque se não tivesse havido talvez um, sei lá, uma falta de cuidado, uma falta de esmero nessa questão simbólica, né, de fazer uma espécie de, uma espécie de trabalho de memória muito forte da importância da monarquia, talvez a monarquia não tivesse sido deposta. Tá certo? Eu acho, assim, Dom Pedro foi um bom governante, um bom monarca, sem dúvida alguma, o Brasil teve grandes avanços na época, mas eu acho que ele foi muito tolerante, digamos assim, com os republicanos, né, que não perfilavam mais do que 4% da opinião pública, do que seriam os eleitores da época, e ainda assim conseguiram instalar um golpe, como o de 1889, então, eu acho que foi uma falta de combater culturalmente, tá certo? Porque a política deriva da cultura, tudo deriva da cultura. A cultura, como eu disse, é o conground, é o solo comum de onde se derivam as múltiplas manifestações e as instituições humanas, tá certo? Então, isso vai muito de cultura para cultura. Tem países que não aceitam a monarquia e tem países que não aceitam viver sem a monarquia, por uma questão cultural, tá entendendo? E eu acho que a cultura, o povo no Brasil é monarquista. Eu tenho plena convicção disso. só que eles elegem como monarcas as pessoas erradas, né? É o Pelé, é a Xuxa, é o Roberto Carlos, agora é o Pablo Evitar, né? Então, é isso, falta melhorar a nossa cultura, por isso que eu estou me dedicando a isso, a melhora do nível cultural do Brasil, tá? É, e sem essa cultura, tem, sem informação, sem conhecimento, sem instrução, sem história, sem música, como podemos ter um povo evoluído? Como podemos ter uma população que tem condições psicológicas de ser risco? condições racionais para poder escolher um sistema de governo? A grande maioria não sabe, né, a diferença entre monarquia e república, e aí fica complicado, né, professor? É, exatamente, inclusive, o estudo da música auxilia na percepção, vejam só, para você identificar qual nota está sendo tocada, você tem que ter uma grande capacidade de percepção, de ouvir, de reconhecer, então as pessoas no Brasil hoje, além de elas estarem analfabetas, elas estão surdas. Ora, qual o primeiro passo para a alfabetização? É você saber ler, não é isso? Você saber ler, ora, e como você sabe ler? Como você aprende a ler? Através do quê? Em primeiro lugar, do ouvido, porque você vai ler, você vai produzir um som, concorda? Vai produzir um som. Aí, se você produz um som, você tem que produzir, enfim, você tem que saber, não, você tem que saber distinguir este som de outro som, não é? Ora, então, a habilidade linguística, você vê, a própria aquisição da capacidade de falar, de se expressar, de entender um texto, é a sonora. Então, se você não educa o seu ouvido, você, enfim, a chance de você ser um analfabeto, funcional, um analfabeto, eu criei um conceito de analfabetismo existencial, é aquele cara que não sabe nada sobre a própria vida, não entende que situação que ele está vivendo, e é incapaz de lidar com a própria vida. Este é o analfabeto existencial, ou seja, é um cara que não tem discernimento, que ele não desenvolveu habilidades necessárias, né, para desenvolver-se minimamente do ponto de vista intelectual, e eu falo, o pessoal acha que eu estou viajando na maionese, o pessoal acha que eu sou exagerado, o pessoal acha que fala, porque eu tenho um curso de música, eu só falo de música, não é isso. Na China antiga, Confúcio dizia isso, a música ordena a harmonia da sociedade. Confúcio, tá? Depois o Platão, depois o Aristóteles, depois o Boécio, que foi um doutor, santo, não chegou a papa não, mas ele foi santificado, foi prefeito de Roma, enfim, um sujeito extremamente culto, São Gregório Magno, foi um grande papa também, dizia o mesmo, que a música ordena a alma para o bem, tá? depois o pessoal começou a esquecer isso tudo, porque vem o modernismo, vem o Descartes, ah, eu penso, logo existo, então já entra espaço para aquele subjetivismo, solipsismo, e todas essas concepções filosóficas que desprezam a relação do sujeito com o objeto, porque a nossa realidade, ela é intersubjetiva, nós lemos apenas aquilo que nós pensamos, nós queremos, depois chega no ápice com o Kant, o Kant diz que não existe um mundo externo, existem apenas impressões internas, tá? Quer dizer, então, com isso você cai numa interiorização de algo que é, quer dizer, o mundo é real, é aquilo que diz o Mário Ferreira dos Santos, muito grande filósofo, e que ele diz o seguinte, a base da filosofia concreta dele é a seguinte, algo há, algo existe, parte daí, então, se algo existe, nós precisamos, no primeiro momento, é, desenvolver instrumentos necessários para descrever este algo, depois nós passamos as hipóteses, e aí, ele cria todo um edifício conceitual, dialético, filosófico, em cima disso, mas é preciso partir de algo, e as correntes solipsistas, então, subjetivistas, acabam influenciando na questão da crítica e da recepção musical, porque elas dizem o seguinte, não, a música é algo subjetivo, tá entendendo? Ah, não, é assim, é o que eu gosto. Com certeza. É o que eu gosto, então, eu só gosto de funk, não tem problema, porque eu gosto, tá entendendo? Ah, meu filho, veja bem, o fato de você gostar ou não interfere em nada, na ordenação da sua alma, nem na ordenação da sociedade, tá, o que você gosta é o de menos, o que importa, o efeito objetivo na sua alma, o efeito objetivo no ser, o efeito objetivo na sua formação como indivíduo que tende ao bem, e uma sociedade sem indivíduos que tendem ao bem, tenderá ao quê? Ao mal, não existe uma coisa ou é outra, tá? Então, não adianta você apelar para o subjetivismo, e a crítica musical, a musicologia, ela caiu muito nisso, nesse, ah, eu gosto, então, tá valendo, tá? É o valitudismo, como denunciou o Papa Bento XVI, a ditadura do relativismo, no discurso de 2009, lá no Bundestag, né? No parlamento alemão. vivemos hoje sob a réde de uma ditadura do relativismo, palavras do Papa Bento XVI. Então, isso contaminou a recepção musical, a tal ponto que, né, as pessoas deixaram de olhar para essa ação objetiva, como por conseguinte, também, para a, digamos assim, a importância do estudo musical, porque o estudo musical é a base para a compreensão de todo o restante. Os gregos sabiam disso, né? Já lá atrás. E agora... Você está com sua audiência, aqui está aumentando, a Adriana Magaldi reinterou que o convite para você participar de um live com ela no canal Império News, está de pé, aí depois você me confirma, porque aí eu te passo contato dela para vocês poderem, né, caso a tua disponibilidade exista, aí você com ela eu faço contato. Vou com o prazer. É a Adriana Marções aqui também, o Caio Ladeia também está dizendo que ama música, está aqui participando conosco. Deixa eu ver se ele tem alguma pergunta. Então, professor, fala um pouquinho para a gente dessa questão, como a música, ela, como a música, ela pode influenciar na construção da personalidade, na formação sociocultural de um indivíduo. Ah, isso é muito interessante, porque, você veja só, a música era considerada, né, já na Grécia Antiga, como uma arte marcial. Depois, os romanos que adotaram essa concepção, mas o que eles queriam dizer com isso? Marte é o deus da guerra. Portanto, a música é uma arte de comando. Este foi o tema, inclusive, da palestra que eu ministrei na Academia Militar das Agulhas Negras, que fica aí no Rio de Janeiro, em Resende. expliquei lá para os cadentes, para os generais, enfim, para os oficiais, por que a música, assim como o comando militar, é uma arte marcial, uma arte de comando. Por que, em primeiro lugar, a música comanda nossas ações? Vejam ou leiam qualquer livro sobre a história militar, em específico sobre as guerras napoleônicas, à frente do exército de Napoleão e a parte sempre uma banda militar, tocando instrumentos para estimular o moral das tropas. Muito antes disso, o Império Romano tinha lá os seus batedores que tocavam tambores, tinha as trompas da época, que não eram bem trompas, mas eram instrumentos feitos de chifres de animais também, assim como as trompas, que surgiram na Idade Média. Um instrumento fantástico, maravilhoso, são as trompas, que tem uma participação magnífica na música sinfônica do século XIX, do século XX, mas que surgiu lá na Antiguidade. Então, a utilização da música para fins militares, para estimular o ânimo do inimigo, é algo já arque-sabido, arque-conhecido, desde a China Antiga também, se você pegar o tratado de Sun Tzu sobre a arte da guerra, ele já fala sobre o uso de tambores, de barulhos, enfim, porque a depender dos sons, os sons possuem, por isso que eu falo que a música provoca um efeito objetivo no ser. A música não é subjetiva, não é o que eu gosto que importa, importa o efeito objetivo no seu corpo, porque a música é um fenômeno físico, assim como a temperatura. O que acontece, Amanda, se você está aí no Rio de Janeiro, se você ficar o dia inteiro tomando sol de 45 graus na sua cabeça? Não sei se está calor. Vai ter uma... Hoje está 23 graus. 33 graus aqui, não sei aí, aí deve estar 40. Então, ah, mas eu gosto de tomar sol. Tudo bem, você gosta, mas se você ficar o dia inteiro tomando sol por 45 graus na sua cabeça, você vai ter consequências que não serão muito positivas. Agora você imagina só, Amanda, e o pessoal que está nos ouvindo e vendo aí, essas meninas aí que trabalham na loja, que trabalham de caixa, de atendente nessas lojas, que ficam tocando o dia inteiro aquele batistaca, o dia inteiro aquela coisa repetitiva, aqueles ritmos, eles vão mudando o próprio ritmo do corpo, né? Então a pessoa vai virando um animalzinho, porque esses ritmos muito repetitivos, eles falam a nossa natureza animal. porque o ritmo está entendendo? É um elemento corporal. Então quanto mais simples, quanto mais, quanto menos rebuscada, quanto menos trabalhada, quanto mais repetitiva, quanto menor a qualidade da música, piora o efeito no corpo, porque altera seu ritmo, cria uma dependência, a secreção de substâncias que alteram o comportamento, o humor, limitam a inteligência, limitam a compreensão, limitam a atenção, tá certo? Limitam a atenção. Eu não sei por que essas lojas fazem isso, tá? Não sei por quê. Porque atrapalha tudo, diminui a concentração, diminui a performance, enfim, eu não sei o que eles esperam com isso. Talvez seja um conluio para empurrecer as pessoas, eu sei, mas hoje em dia as pessoas estão expostas a isso quase que 24 horas por dia, porque aí pega o ônibus, tem som, liga a TV, tem porcaria musical, então as pessoas acabam ficando o quê? alienadas, ficam absortas da realidade, né? Ora, a realidade é belíssima e as pessoas ficam sempre na faixa de frequência muito estreita, tá certo? Então, Amanda, é o seguinte, eu vejo que você notoriamente tem amor pelo conhecimento, né? É historiadora, professora, reconhece a importância disso. Sem o estudo, sem o aprofundamento, sem o aprimoramento do ser, a nossa vida acaba ficando muito pobre, aquela coisa de sair de casa e ir para o trabalho, não sou nada contra o trabalho, mas fica uma coisa muito pobre, você tá entendendo? Então a gente tem que estar aberto. Então a música influencia 100% o nosso comportamento, 100%, não é 1%, é 100%, né? E quando eu falo música, eu me refiro também à alternância entre som e ruído, porque essa alternância também é um discurso musical, ou seja, quanto tempo você fica exposto ao ruído, quanto tempo você tem de silêncio interior para meditar, tudo isso leva, deve ser levado em consideração. E aí, por isso que eu falei para você que eu gosto de falar sobre isso em vários meios, porque eu sou praticamente, né, uma ego vox clamatis em deserto. Uma voz que clama no deserto, eu sou o único que tá falando isso, faz anos que eu tô falando isso, e são poucas as pessoas que me ouvem, né? Graças a Deus esse número tem aumentado, né? Tenho vários alunos aí, pessoas que me seguem, que estão escutando o que eu digo, mas essas coisas que eu digo, eu até, seria até bom para mim se eu não precisasse ficar dizendo, se todo mundo já soubesse, seria ótimo, tá? Por quê? Por quê? Alguns anos atrás, todo mundo sabia, alguns, os 80 anos atrás, eu acho que todo mundo sabia isso, não assim, ficar falando, o que eu tô explicando para você aqui é assim, a grama é verde, 2 mais 2 é 4, mas antigamente o pessoal tinha essa consciência da importância da música, tanto que os políticos, as pessoas que dirigiam os altos cargos da sociedade, todos tinham uma incrível bagagem cultural e musical também, tá? Basta você ver quem fez a fama e a fortuna do Herbert von Karajan, Alemanha, os grandes industriais, que tinham na figura do maestro de silêncio. Sim, Gílio. É o Caio Ladeira, há tantas pessoas no Brasil, Oi? O Caio Ladeira, porque há tantas pessoas no Brasil que têm preconceito contra músicas em inglês e em outros idiomas, por não entenderem a letra da música. Ó, aí eu vou responder, já vou adiantar que a resposta pode ser um pouco polêmica, né, mas é o seguinte, o Brasil, infelizmente, nas últimas décadas, ele deixou de lado a sua cultura para macaquear o que vem de fora. Por que eu digo isso? Isso tem um processo muito longo, tem a Semana de Arte Moderna, que fica essa coisa de valorizar o legado nacional, mas na verdade não é bem assim, porque eles querem dar as costas para o passado ibérico, e a cultura brasileira é fundamentalmente uma derivação da cultura ibérica, não adianta dizer que veio depois o italiano, veio depois o japonês, veio depois... Não, a cultura brasileira, ela é de origem ibérica, ela é de origem lusitana, ela é de origem católica, tá? Então, o pessoal quer o quê? Quer achar bonitinho o que vem dos países anglo-saxões, que são protestantes, né, que tem uma outra cultura diferente da nossa, liberal, né, que justamente a nossa cultura é muito mais monárquica, então eles têm que ser republicanos, né, essa coisa urbana, a tradição do Brasil é uma tradição agrária, é uma tradição rural, uma tradição, pode se chamar de arcaica, mas é essa a tradição do Brasil, né, então, a tradição cultural, me refiro, assim como também, econômica, veja, o que que segurou o Brasil funcionando nesse período de crise gerada pelo comunismo, do PT, do Foro de São Paulo? Foi o agronegócio, se não fosse o agronegócio, se não fosse a agricultura, se não fosse lá a soja do Mato Grosso, o milho do Paraná, tá, a cana-de-açúcar de Goiás, o Brasil teria quebrado, teria virado Cuba, teria virado Venezuela, né, então, essa riqueza do Brasil é a riqueza agrária, a riqueza rural, a riqueza arcaica, a riqueza lusófona, a riqueza cultural ibérica, mas, uma semana de arte moderna, né, aquela semana de arte moderna, aconteceu um pouquinho depois ali do golpe republicano, né, muito apoio dos meios todos, institucionais, e aí fecha-se as portas para o passado ibérico, e agora nós vamos fazer o que? Nós vamos agocipar o que vem de fora, de onde? Da França, o império anticristão da França, que, influenciado pela Revolução Francesa, pelo iluminismo, pelo liberalismo, pela maçonaria, vem aqui para transformar o Brasil num paraíso, num shopping center maravilhoso, onde todo mundo vai aqui comprar as bugilangas trazidas pela indústria francesa, pela indústria norte-americana, pela indústria inglesa, né, e aí nós viramos, de fato, um quintal, perdemos a nossa soberania cultural, perdemos a nossa soberania política, perdemos a nossa soberania econômica, tá, por uma questão provocada por intelectuais, com uma mentalidade voltada para aquilo que não é a nossa tradição, não são as nossas raízes. Claro que há agentes que patrocinaram isso, tudo mais, né, mas, assim, o Brasil, no século XX, tem um problema sério que é esse de abrir-se a tudo que não presta de fora e fechar-se a tudo que presta do nosso passado lusitano e ibérico. Aí, então, tudo que vem de fora é lindo. Agora, veja, eu não estou falando que as músicas que vêm lá dos Estados Unidos são ruins, não é isso? Tem coisa boa, é claro, mas nós temos coisas muito boas aqui no Brasil que são absolutamente desconhecidas. Eu vou dar um exemplo para você, um cantor chamado Nelson Gonçalves, um cara com esse brilho, com esse talento, com essa voz. Outro, Vicente Celestino, o Francisco Alves, Orlando Silva, o próprio Noel Rosa. Qual é o jovem hoje que conhece o Noel Rosa? Então, nós temos uma tradição riquíssima que é solenemente ignorada e desconhecida. Agora, todo mundo sabe quem foram os Beatles, quem foi o Rolling Stones, quem foi, sei lá, o Santana, ou qualquer guitarrista americano, o jovem conhece. Agora, não conhece o Cartola, não conhece o Nelson do Cavaquinho, não conhece o Vicente Celestino, enfim, não conhece essa tradição brasileira que é riquíssima, está certo? Riquíssima. E isso para ficar na música popular, sem falar na música erudita, que é muito também, é uma tradição magnífica. Eu fiz uma aula no finalzinho do ano passado, no finalzinho da segunda versão do meu seminário de música, justamente mostrando as origens ibéricas da música brasileira, pegando desde a Idade Média até o descobrimento do Brasil aqui, depois passando pela época da, digamos assim, proclamação do Império, e depois do século XIX, e mostrei como é rica a tradição musical brasileira e não perde para a europeia, o que mostra, inclusive, que acaba com essa tese de que o Brasil foi apenas uma mera colônia de exploração, onde os portugueses malvadões vinham aqui para pegar o pau Brasil, porque eram gananciosos, porque eles saíram só de dinheiro, 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 dinheiro. Não era bem assim, se fosse assim, o Brasil não teria desenvolvido essa imensa e magnífica tradição musical que tem nomes, como, por exemplo, o padre José Maurício, que é Nunes Garcia, José Maurício Nunes Garcia, o Américo Lobo de Mesquita, o Francisco Manuel Alves, quem mais? Carlos Gomes, o próprio Heitor Villa-Lobos, não casa, não tem como você sustentar alguma tese, porque você não tem similar nas Antilhas holandesas, você não tem lá nas Guiana Francesa, tá certo? Lá no Taiti, você não tem uma música de qualidade como teve no Brasil. Então, colônia de exploração foram as colônias lá da Holanda, da França, da Inglaterra, lá não desenvolveu cultura nenhuma, aqui desenvolveu uma cultura brilhante, magnífica. Só com a Semana de Arte Moderna que tudo foi jogado no lixo, e agora nós temos isso aí, temos essa mentalidade voltada para o que se faz fora, para o que se faz nos Estados Unidos, e aí começa a pegar esses padrões americanizados, e vem ficando cada vez pior, conseguindo destruir até a música sertaneja, que era muito boa, destruíram, achataram, colocaram no padrão comercial da indústria norte-americana, deu nisso. Daqui a pouco vão me chamar de comunista, pode ter certeza. É, bem complicado, assim. É, 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 eu sou, eu, 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 essa teoria, gente, é uma coisa, assim, é matemático isso, é como dois mais dois são quatro, se a pessoa está exposta a certo tipo de, de, de música, e é uma música, vamos dizer assim, é uma música de baixa qualidade, de baixa vibração, ou, é, ou, é como você está falando, tudo, tudo achando que, que, o de fora é melhor, mas aí, gente, como que a pessoa, a pessoa sem ter uma consciência crítica, como é que ela vai analisar, como que ela vai saber diferenciar o que é uma música de boa qualidade, o que não é, porque as pessoas, elas não, não estão buscando esse nível de conhecimento, professor, elas estão buscando o movimento de massa, na, tudo bem, cada um, cada um, vai para o funk, vai para o rap, vai para o axé, vai para o pagode, é tudo válido para quem gosta, mas, o que, o que está acontecendo, elas não estão tentando evoluir, assim, para algo, para algo, mais, como eu posso dizer, sublime, gente, não estou ouvindo nada aqui, deixa eu ver se, como eu mudo aqui, Oi, você está me ouvindo? Agora estou, Ah, tá, não, então é isso, então, é, olha, deixa eu ver aqui, eu acho que tem mais uma pergunta para a gente finalizar, gente, hoje, às 15h15, às 3h15, eu vou ter um live com o pessoal, a página da internet, a página do Facebook, a comunidade, Monarquia Já, então, às 15h15, eu aguardo vocês novamente aqui no canal, para mais um live, aqui com, com, os administradores da comunidade, Monarquia Já, do Facebook, então, professor, deixa eu ver, eu acho que tem mais uma pergunta aqui, olha, peraí, você concorda que as pessoas escolhem o estilo musical, porque empurram para ela, e não para o Obusca? Muitas pessoas não têm ciência da ampla gama do mundo da música. Bem, a Adriana está comentando aqui que tínhamos uma excelente cultura musical graças aos monarcas que trouxeram os artistas, inclusive, Dom João VI trouxe para o Brasil. Bem, vamos lá, deixa eu ver o lado dele aqui. Eu, para começar, quando você nasce no meio, é muito difícil você sair dele, tá? Então, mesmo você estando em certo meio, você com força de vontade, querendo estudar, querendo aprender, querendo conhecimento, você pode crescer, você pode adquirir cultura, você pode ter uma formação acadêmica, e você pode crescer na vida profissional, intelectual. Não é por, a pessoa nasce, ela é obrigada a ficar estagnada naquele meio. eu acredito que, pelo que eu percebo, são exceções, gente. Então, se a pessoa está em um determinado meio e as pessoas ao redor empurram uma música para ela, se ela é uma pessoa que não tem consciência crítica, se ela é uma pessoa que não está muito preocupada em buscar evolução, construção na sua vida acadêmica, pessoal, profissional, enfim, se ela é um pouco alienada do mundo, o fato é que ela vai aceitar aquele tipo de música que as pessoas ao redor dela estão empurrando para ela. Então, eu acho complicado se a pessoa não busca algo além daquilo que, do ambiente no qual ela faz parte, exatamente a colocação do maestro Dante Mantovani, se a funcionária da loja está dentro de uma loja e bate estaca na cabeça dela 24 horas por dia, aí ela chega em casa, é isso também, ela chega, de repente, sai com as amigas, é isso também, ela vai achar que aquilo ali é bom. Se ela não tiver o mínimo de força de vontade de buscar algo além, buscar outros conhecimentos, buscar um crescimento intelectual e ver que aquilo não é a única coisa do mundo, ela vai ficar estagnada naquela música ali, naquela vida, naquele meio de vida, naquela consciência, naquele nível de consciência dela, naquele lado que ela destaca. mas eu concordo com a Adriana, no regime monárquico, a família real portuguesa e a família imperial do Brasil, eles trouxeram tantos artistas e compositores magníficos, inclusive o Carlos Gomes foi financiado pelo Dom Pedro II, e as pessoas não dão valor, é isso que acontece. Exatamente, porque quando, do advento da república, no Brasil, a república foi uma república, república, retrocedeu tudo, é um nível próximo ao dos índios. Hoje em dia, o que nós temos no Brasil? Barbarismo, sociedade bárbara, sociedade de assassinatos, canibalismo, enfim, é isso que nós temos. É bem parecido com o daquela época. Mas, porque a monarquia, ela tem também essa questão de valorizar o elemento estético, porque tudo aponta para o alto, tem a hierarquia muito clara, muito evidente, então a música sempre vai apontar para o alto também. Eu acho que a monarquia é o melhor regime, justamente, porque cria-se essa exemplificação. Mas, como eu disse antes, depende do povo, tudo mais, uma sociedade onde todo mundo é muito culto, muito como era a Grécia, por exemplo, talvez a democracia funcionasse melhor, por lá, porque havia muitos cidadãos capazes. Agora, no Brasil, é óbvio que a grande massa do povo não tem capacidade, nem... Tanto que eu vi esses dias aqui um resultado de uma pesquisa que a maioria das pessoas, a maioria dos brasileiros que foram entrevistados lá no interior são, achavam que a Dilma era a mulher do Lula e que daí ela morreu, ano passado ela morreu e que agora o Lula estava viúvo da Dilma. Não sabe nem a diferença entre a Dilma, que foi presidente, e a ex-mulher, a mulher do Lula lá, que dizem que morreu ano passado. Esse é o nível de discernimento do povo. Como é que o povo vai colocar na mão desse cidadão aí, escolher quem que vai ser o mandatário máximo da nação? Ô Amanda, veja só, na sua casa aí... Tá vendo? É... Não sei se você tem filhos ou não, mas a sua casa é uma democracia, ou seja, seus filhos vão votar. Então, peraí, agora o chefe da casa sou eu, a sua filha de 12 anos, sei lá se você tem uma filha, só uma hipótese, né? Sua filha de 12 anos agora vai ser chefe da casa. Então, ao invés de você pagar o aluguel, de você fazer compra no mercado, você vai lá comprar um iPhone rosa de 4 mil reais, né? Não é uma democracia. Tem coisa que não dá para ser democracia. Democracia pressupõe um nível de consciência que aqui no Brasil o povo não tem. Tá certo? Olha, eu acho que vai demorar muitos anos ainda, professor, para que a população, ela tem, ela alcance um nível de consciência mais abrangente. É algo que eu acho que vai ainda... Vai demorar. Vai, vai demorar. de grandes compositores. Hoje o nosso tempo, gente, infelizmente, está encerrado. Por quê? Porque agora às 13h15 eu vou começar um outro live. Mas é muito maravilhoso ter o maestro Dante aqui conosco. E é um assunto que se eu pudesse eu ficaria aqui até amanhã porque eu amo música clássica. Então, eu amo canto gregoriano. Então, eu acho assim fundamental a gente trazer esses especialistas para o canal para poder estar falando sobre a história da música e a influência que uma boa música tem na vida do cidadão. Então, se você puder, de repente, agora no início de março, voltar aqui no canal para falar conosco. até pode ser sobre Wagner, sobre a época mesmo, falar um pouco sobre o Hitler, o Wagner, o canto das valquírias, a cavalgada das valquírias. Então, puxa, é tanta coisa maravilhosa. Eu não sei nem o que escolher, mas eu gostaria que você pudesse voltar aqui no canal no início de março para estar conversando conosco sobre a vida dos conceitos. que você pode escolher algo que mais agradável para você. Pode ser bar, pode ser chuma. E aí você, no início de março, você... que você pudesse voltar aqui no canal para continuar esse bate-papo sobre música clássica, música erudita, que é um assunto tão maravilhoso e faz tanta falta na vida das pessoas. Sim. Com prazer, Amanda. Quando você quiser, aí é só eu ter a disponibilidade no dia, eu venho, sim. Com prazer. quando eu estou viajando, às vezes eu não posso, porque eu não vou ter acesso à internet, mas estando aqui na minha cidade eu participo aí sempre que você quiser. Com certeza. Puxa muito a palavra. Eu agradeço muito a todos que estão aqui participando conosco nesse bate-papo aqui com o maestro e doutor em linguística do Seminário de Música. Professor, deixa seu contato, por favor, antes da gente encerrar. Quem tiver interesse, seu... Ah, sim, pois não. Vou colocar aqui, posso colocar o curso, o seminário. Eu não consigo digitar diretamente aí no chat de vocês, mas tem aqui o meu site, o seminário de música .org Olha, eu vou até digitar aqui no W Seminário Ah, tá, ó. Seminário de música .org .br Gente, seminário de música Não tem .br, não. .org, tá, peraí. Seminário de música Aí tem a informação sobre o curso, né? E aqui tem também a informação do terceiro semestre que está começando agora, dia 20 do 2. Daí, dia 22, a inscrição até o dia 20. Então, quem quiser participar do curso deste ano, ainda tem até o dia 20 de fevereiro para se inscrever no Seminário de Música, tá? Passei aqui no chat o site, ó, seminariodemusica.org barra promo e o meu e-mail vou passar aqui para você também, não sei onde fica melhor passar, passar aqui pelo... Pode passar, porque aí você pode passar por aí o passo para os ouvintes pessoal, o professor, o maestro Dante Mantovani, tá passando aqui os contatos dele. Ó, então, ó, Dante Mantovani, vou até colocar para vocês... Pronto, porque aí, pessoal, quem quiser se inscrever no curso, na escola de música, no seminário de música, tá aqui o contato do maestro Dante Mantovani e aguardo o professor agora no início de margem da melhor data que for, que estiver adequada para você, professor, para você falar se a vida e obra de algum, ou de alguns compositores que deixaram aí o seu, deixaram o seu legado, aí você está livre, você escolhe... Vamos falar, por exemplo, sobre o Carlos Gomes, que é solenemente desconhecido e criminosamente não mencionado aí nos altos círculos intelectuais, porque foi o maior gênio da cultura brasileira, talvez de todos os tempos, com reconhecimento internacional na capital da ópera, a grandeza de Carlos Gomes é uma grande ímpar, é uma coisa sem igual, não tem outro brasileiro, desconheço agora de cabeça, talvez Machado de Assis, tenha chegado tão longe quanto o Carlos Gomes, e foi um músico. Excelente, inclusive, poucas pessoas sabem, ele foi, os estudos do Carlos Gomes foram financiados pelos próprios recursos, com o dinheiro próprio do imperador Dom Pedro II, como outros mestres pintores, o Vitor Meirelles, o Pedro Américo de Figueiredo, então, muitos, a família imperial contribui muito com a cultura no Brasil, primeiro e segundo reinado, então, o professor vai voltar no início de março aqui, hoje estamos esperando a transmissão, muito obrigada a todos que nos assistiram, daqui a pouquinho, quando for minutinhos, eu vou entrar de novo com os administradores da página Monarquia já. e aí a a a a a Obrigado.